Pois é, não existe democracia forte sem partido político forte, pelo menos nenhuma experiência conhecida. Existem questões de candidaturas avulsas em alguns países, mas elas são marginais, elas não organizam o sistema político. Porque, imagina só, eu sou eleito para o Congresso Nacional, onde tem 513 deputados, de maneira avulsa, mas eu preciso me articular para poder defender as questões que eu quero defender, senão eu serei um só em 513. Então, naturalmente, ele tem que ter um nível de articulação. Esse nível de articulação é o partido político. Então, de alguma forma, ele vai ter que se agrupar. Então, me parece que, acredito que o debate é válido, que a gente está no momento de discutir isso tudo, de representação política, tem uma crise da representação política no Brasil e no mundo, mas não me parece que essa é a saída. Eu acho que a saída é a gente fortalecer os partidos. Evidente, tem muitos problemas nos nossos partidos, a começar do número, como disse o vereador Tuma, mas não me parece que você individualizar a questão vai resolver o problema.